25 Tá bom não? Tá, tá bom, fechado 25 dólares, calma aí 25 dólares Vou pensar Então pensa aí Deixa eu ver se eu tô na live Já abri aqui Tô em live Tô em live Vamos lá Jogar o Rainbow Six então Qual é o Qual é o nick? Daniel Vuz Posso estar no grupo Porque eu tô gravando o celular Eu não quero abrir meu WhatsApp aqui na live Daniel Daniel Vuz Quem é Vuz Fala? Oi Nossa, que painel bonito Deixa eu escalar na live Dá pra eu tirar a tela aqui Twitch.tv WhatsApp Porra, tá um bagulho de ver o gato aí, velho O que? Onde? Tá vendo a marca da água não? Não Ah, tá assim Mais pequenininho Que é pequeno não incomoda Tira o som aí, porra Eu sei Mas deixa aberto aí Pra ver se Quando tiver rolando É Pra ver se vai rolar bem Ela rola Tá bonita aí no Do agulho Tá mutado aqui, pô Tá atrasado O Uhum Ah Meu vídeo, né Pô, só tô vendo tua câmera, mano Agora eu tô vendo o BTS O BTS Eu já voltei É que eu tava Eu tirei pra mexer no Vazou, você vem me inscria Porra Vazou, você vem me inscria A gente se mudando Em algum momento Deixa vazar o WhatsApp não Nada mais Por isso que eu Tiro aqui Aqui vamos É a live mais bugada Possível, né Porque eu tenho que ficar Reiniciando o jogo Eu não tô ouvindo, pô Tô abrindo o jogo ainda Embora é muito É estranho ouvir você Tivou eu sair E olhar pro que eu falo Depois de passar Tava mexigando O bagulho aqui agora Uhum Tô abrindo e botando Na boca o bagulho É Pô, doce já não doem, filho Fui lá Cara, fui lá quase no shopping Tá ligado? Top shopping Isso aí, pô Eu fui lá Lá perto pra comprar batata Pra jantar hoje De batata, filho Pera, mandar um convite Que eu tô vendo Tô vendo Já Tem que fechar sua porta aí, irmão Fechar daqui a pouco Alguém vai passar só de calcinha Vai dar ruim Não é fácil eu passar de calcinha Tá ligado? Boa Manda aí o convite Sabe o meu zap aqui Também É Tá vazio não, cara Ah, entendi Pro staff Ficou com aquela Tela preta Na televisão Tá vendo essa luz Desculpa te toquei Mas tá vendo essa luz Roxa em mim É É minha TV Que ela tá Tá zoada Tá ligado Um LED Caralho que merda LG, não é? É, tu sabe desse bug? Não é Tá fudido, mano Tem que comprar outro Ah, é Dá pra consertar Eu não tenho esse controle Ai, nosso chat Nosso chat Tô na Tô na Amazon Boa Boa Ai, ai Ai Porra Boa 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 Eu tenho que botar o notebook aqui do lado Pra eu ver aqui se alguém entrar Eu tô com uma tela só É, ó Ó Nossa Pô Nossa Piscou Nunca vou dar esse mole Basta um print Pra tudo ir abaixo Boa 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 Pô, esse Doce Firmando é muito bom filho Eu trocaria a minha casa no computador Com uma caixa de... Tá bom Tá ligado? Igual o crack Caralho, dois já filho Dois o que? Segundo o Doce que tá abrindo? É o mesmo pô É o maior bagulhão pô, fica muito devagarinho Tá maçã Que massa mesmo Pô, tô abrindo a porra do Whatsapp aqui Abre o webmail, cara Caralho São os hacks russos, pô E aí fica fluido Tem o control 8, eu vejo sempre os créditos Nice Hum E aí Live tá travando aí por acaso o jogo? Não tô aqui Vamos aí É, acho que não Apareceu que eu escolhi o Lion ali Deixa eu desligar o arma Tava calando agora tô com o freio Tá fresco É, mas eu tava suando né Tava fazendo uns bagulhos Porra, se pegar o ovo Tava estragado 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 Segundo andar Você encontrou uma bomba, vá até lá e desative-a Pô, vamos tomar as pernas Vamos pegar toda a bomba, vamos pegar alguma cais Porra, vamos pegar uma bomba, vamos pegar uma bomba A gente não vai FPS em baixo, não sei se não vai dar mais Oh, eu tenho um cheiro A gente vai ali Ah, buceta! Caralho! Aonde? A gente tava entrando Pegou o Ratatouille Mano, não to ouvindo nada do jogo Não ta ouvindo o jogo Não, não to ouvindo Muda o input na configuração depois Caralho! Tô aqui, tá aqui Caralho! Caralho, ele tava ali Ó Caralho! Eu não tô ouvindo nada Mudei o input Na configuração Minha mudei, coitado Tô com o fone Não, então, tamo mudando 15 segundos restantes Pô, eu tinha mudado e tava muito rápido 10 segundos Reta aos 5 segundos O limite de tempo esgotou Agora tava também alto Não, não tá indo Caralho Tá me ouvindo, não tá? Então, beleza Vou fechar aqui a live, tá? Tá Ah, o Spotify eu tô ouvindo o meu som É o jogo que é bugado mesmo Faz um clipe e manda lá pra Ubisoft Tô ficando escuro aqui, né? Deixa eu colocar a filhota do fone pra ver Pra uma surra Tô ficando tudo de onde trazer Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas Pô, acho que é um jogo que bugou mesmo, né? Porque não tá saindo nem no... Não, na televisão Eu só mudei o fone Eu só mudei o fone Então, porra, eu fiz isso Ah, tá no saldo Acho que é lá no... 5 segundos Eu tô ouvindo Agora eu ouviu Tá tudo bizarro Você deve localizar e desativar uma bomba Tá tudo bizarro Que louco, aí já é o fone Ah, voltou, bro Pô Pô, joga sem esforçar a merda Pô, joga sem esforçar a merda Ah, só mal, né? Bomba nada, né? Bomba nada, né? É o que que chegou Tá de bomba ali, né? Ah, precisa de bomba É o que eu fiz agora, né? Mais no Spons Éfase de bomba Éfase de bomba Éfase de bomba Aqui, aqui! Ai, tomei! Aí! Puta que pariu, cara! Que isso? Cara te pegou também? Pra dar o volto Um agente aliado restante Um agente aliados Eles ficam bem até mesmo Pô, vai plantar, filho, só tem... Ah, não, tem dois Vem segundos Pô, vai a gente entrar pela janela pra plantar 20 segundos 15 segundos restantes Ela tá ali, caralho 10 segundos O desativador não está mais sob sua guarda Nossos aliados foram eliminados Ai, ai Pô, e aí podia ter plantado no primeiro momento que ele entrou ali Bora as bolas Pô, estão apanhando Neymar, Luiz Assonza E meu tio Arante Não tem como perder, né? Neymar é boa O cara é que a gente tem que utilizar seu trono pra localizar as bombas O cara é que a gente tem que perder isso pra buscar caras novas, né? Como que ela nos faze? Não tá... não tá comando nenhum Não é o que mais não conseguiu Ai ai ai, o que fazer? Ah, que preso Faltam 5 segundos Sua missão é localizar e desativar uma bomba Ah, cadê? Põe, tem que ser... a gente tem que entrar junto Pô, o cara dropou o bagulho O jogador está seguro agora Deixa eu usar meu drone Acho que tá lá em cima, tô ouvindo barulho A gente não achou bomba não né Opa, opa Ah, foi o barulho É verdade O meu FPS tá caindo mano Que doideira Acho que tá aqui hein Tá lá em cima Tem uma câmera por aqui, tá não? Cara, acho que não Eu acho que tá por aqui ó Ai ai, na escada, me pegou na escada Filha da puta Eu tô longe de você Porra, velho Que isso cara Amassado Porra, tô sentindo uma queda aqui de FPS Deixa eu ver aqui ó Acho que tá acontecendo mesmo Caralho Caralho, mano Porra, eu morro Porra, eu morro Eu morro Eu morro É estranho Quase Vamos ver Ih, de pistola ali Tem que ser virado Tem que ser virado A gente tem que ganhar com 4 seguidas Tá ligado? Vambora, irmão Vambora Simplesmente isso Simplesmente Deixa eu diminuir esse kick Talvez Deixa eu diminuir esse kick Tá pesando a live Eu sou Vai na rua Vai na rua Vai na rua Vamos pra palmação Pôs mais Pôs mais Tá parado E voar Entrando em ação Câmera em posição Coloquem uma Razor Blue Nova gravação ativa E voar prontos pra matar os balbaridos Ativando câmera E voar ativado 10 segundos de contato Caralho Caralho Ninguém botou barro em cada lugar nenhum Tem 10 Que isso Tá explicado porque o time tá perdendo Pô Tá noob Pô, que isso Segurança Vem o muido da rua Segura o munição Vai parando o sensor Vem o muido da rua 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 Vem o muisão Se o cara tá aqui agachado Não bota a parede Não bota a foco Pô Pô Meu Deus Cessor ativado Vai picar muito Vem o muido da rua Cessor 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 Sim A Cessor Cessor E E Não Cessor Tô aqui onde? Tô fudendo o Ratatouille aqui. Tô fudendo o Ratatouille. Tô no ping 3, ping 3. Na B também tem, pô. Aqui, ó. Pô, mata alguém, galera. Mata alguém, caram! O outro time também é um noob do caralho, porra. Aqui, ó. Ping 3, ping 3, ping 3. Fudendo o Ratatouille, ó. Ah, que isso, pô. Caralho, ninguém mata ninguém, cara. Caralho. Cara, matou o cara deitado e nem matou, velho. Caralho, o Ratatouille. Caralho, cadê o Ratatouille? Uh! Uh! Ah, não acredito, mano. Que isso, cara. No way, mano. Caralho. Tava muito fácil pegar ele. Eu descobri que dá pra ele. Pra abrir minha câmera mesmo. Pela quebrada. Os inimigos plantaram um desativador perto de uma bomba. Destrua ou não? Não, irmão, não, irmão. Tem outro, vai te pegar por trás, filho. Pra baixo, mira pra baixo, porra. Boa, boa, boa. Cadê a granada agora? Vamos com essa porra. Tem não, irmão, não, irmão. Tem não, irmão. Tem não, irmão. Tem não, irmão. Sabia, sabia que era. Aliados eliminados. Caralho, que era bom, irmão. Porra, essa partida... Humilhante. Derrota. Caralho. Mission failed. Pro mundo todo vez. Pro mundo todo vez. Não, irmão. Tô sentindo meu pé esquerdo doendo, mano. Tempo como já, hein? Vai perder ainda. Caralho, viado. Eu vi um filme muito triste agora. Olha aquele que eu tava vendo ontem. Muito bom também. Vale a pena ver. Requiem para o Sony. Vale a pena ver de novo. Vale a pena ver de novo. No Game Pass tá acabando. Eu só tô jogando o Dragon 6. Tá certo. Retiro off é bom. Ui, ui. Let's go. Não sei se dá pra ver quantas pessoas estão assistindo, se tem alguém assistindo. Ou se eu sou um lobo solitário. 2 pessoas assistindo. Quem será? Tá. Ih, tá anúncio, hein? Vai ter um anúnciozinho aqui, hein? Vai receber dinheirinho? Ah, eu acho que sim. Apareceu um anúncio do Doritos aqui, pô. Doritos, Doritos é bom. Faz tempo que não tem Doritos. Não tem ouvido falar agora do Doritos. Doritos, para nós. Tá ligado? Pô, não tá mostrando nada aqui, velho. Eu tirei, pô. Tô mexendo nas minhas páginas aqui. Não, mas não tá mostrando... Ah, porque tá mobile. Como assim? Tá mobile. Ah, e outro Edge do Doritos. Porra. Tem 4 pessoas assistindo, pô. O que é isso? Pô, o bagulho é mandar um pix. Ou aperta a draba. Deixa eu escrever aqui, para... Algum maldito apertar a draba. Pô, mas o som tá baixo, gente. Tá baixo? Aqui tá normal. Tá saindo... O bagulho aqui, ó. Cadê? Não, no meu som... No... 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 No celular tá alto. Agora o bagulho tá baixo. Eu tô ouvindo mais eu do que você, pô. Boa. Aperta aí esse. Abre aí no celular, pô. Deixa aqui... Tu... Tu... Toquei. Let's go. Mais uma. Mais uma humilhação ao vivo. Bom que a câmera do... Do iPhone ela é boa, no escuro. Porque aqui tá bem escuro. Vou mandar no outro grupo, pô. Vou botar um som, né? Enquanto isso. Porque ninguém merece. Vocês veem o quão estrangedor que tá aqui. Como deve ter sido o show do Don't Oliver hoje. Já rolo já. Vai ser ver hoje. Cara, uma coisa que me mata é a ADS. YouTube. Fala alguma coisa aí. Tô falando. Ok. A música que eu tô ouvindo tá baixinho, velho. Não. Botei a música abaixo, né? Não. Mano, minha voz tá maior que a sua. Sério? Não tem... Eu não sei se tem muito o que fazer, né? É, joga especialista e compra outro. Vai me... Vai me ajudar? Na compra do... Do novo? Vai me ajudar. Vai me ajudar. Vai me ajudar. Vai me ajudar. Essa versão aqui dessa música é... Shoppery. Shoppery and Scroooby. Mas é, pô. Eu não fiz uma piada pra você ficar rindo. Não, pô. Eu tô rindo porque... Eu estava naquela... Acho que foi a última vez que eu fui aí, né? Aham. Ele mostrou a versão de umas músicas que tem isso. Aham. E aí... Eu mostrei uma música do... Não. T-Tank ou The Cruise. Sim. E aí essa parada. Esse... Inclusive quem fez esse estilo assim... É um... DJ chamado DJ Screw. Tá ligado? Eu acho que ele já morreu, inclusive. Ele que lançou essa linha, pô. É um bagulho antigo assim. O tubarão tem a largadura. Ele morreu em 2000. Ele morreu em 2000, velho. Não é o de que? Desgosto? Aham I can feel my late Pô, Dante Oliver é muito bom mano Definitivamente ele tem Speed Tu sabe quem é Kai Sinatra? Frank Sinatra? Kai Sinatra, aquele streamer A Jin Roy, tipo Speed Tá ligado? Ah, o nome não é estranho mas... Aquele maluco que fez um reality na prisão, pô Que eu fiquei mandando no Twitter Lembra essa porra não? Que ficou preso 7 dias e fez live Mano, essa parada da prisão eu não vi nenhum vídeo, mano Eu te mandei vários, pô Porque você cagou, né? Então, mas eu não vi É, eu não achei graça Boa Mas em certa vida ele é maneiro O... de gravação I can feel my late I can feel my late Deixa eu abrir o whatsapp aqui Deixa eu abrir o whatsapp aqui Tá, começou aí Irmão Preciso de você me falando que começou, deixou de começar não, pô Caralho, a gente tá naquela Que mapa meio... Muito futurista Me lembrou um pouco de Wolf Team Wolf Team? É É É É É É Muito foda, eu tava vendo os vídeos aí Nesses dias Pô, era muito foda mesmo mano Atenção do caralho Uhum A gente jogou duas... não sei se a gente jogou as duas Mas... eu joguei a versão Que tinha só um lobo Um tipo de transformação Aí depois começou a ter várias, tá ligado? Tipo os lobos com habilidades diferentes Não, só jogou a de... Porque eu só sou o lobo, cara Pô, tinha um que ficava invisível mano Caralho Ficava parada e ficava invisível O furo do falou que tem casa Deixa dentro aí 10 segundos pra inserção Faltam 5 segundos Bomba nada, né? Você deve localizar e desativar uma bomba Ah, fica Vocês acharão uma bomba Ai Porra, porra Lançando Selma Se tiver um inimigo Como é que tem? É isso, galera Tem vários aqui ó Ih, parado Isso aí é inimigo, pô Porra Que tal 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 Tô com um pato de vida, viado Também tô com um pato de vida Peguei, irmão Mano, mas não... Ainda não Mano, qualquer carro que eu meto é o... Eu entro de ilusão Não tem meio, hein Tá na janela, dá pra entrar, dá pra entrar Cadê? Ah, bufeta Um desativador foi protegido novamente Cegando eles Um desativador, último inimigo sobrevivente Eu ia a cabeça dela Só tem um, né? Pode pegar nossas costas aqui, ah, tá ali Vai, entra, entra Boa, viado Nossa, dá carregada, filho Tem no pre-fine, pre-fine ali, pô Porta, caralho, na minha vida Quatro, filho, esquece, levei dois Dois, agora eu chego primeiro Dois, levei dois Por que que tem um fogo do lado do meu nome? Um fogo? É, olha aí, aperta a tab Ah, talvez seja Você o campeão da Da rodada Matou dois, né? Vou te quer, vou te quer Viana, né? Eu devo estar on fire Então, essa brava aí É ela brasileira também Nossa, um brasileiro aqui É aquela velha máxima Há brasileiro em qualquer lugar Cuidado com seus comentários Ah, senhor, gente, está em live Olha essa língua O seu drone achou uma bomba Eu estou querendo ficar brasileiro de todo lugar, mano Aqui, ah, aqui é Ui, brasileiros Disgusting Bom, meu nome é que está em trás e não aperta do local Faltam dez segundos Cinco segundos para inserção Você localizou uma bomba Vá até lá e desative-a Entrou-me aqui já ainda, né? Ok Ah, tá, estou do outro lado 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 Ah, tá Ah, tá Ah, tá Ah, eu tenho que ter minhas três vezes Ah, tá Recurso pervertido Detonando bomba de cartel 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 O que está aí de Lion? Eu, eu Boa, nós não morro não Essa câmera é nossa ou é deles? Eu sei Ok Eu gosto, eu gosto Eu gosto Eu gosto Onde ele Lançando um canada Da volta aqui Ah, quem é isso, quem é isso Eu só tenho um iron Matei um, matei um Ah, quem é isso, quem é isso Mas tá diluidado ação, vem. Porra, tu jogou um bagulho em cima de mim. Porra, tu jogou um bagulho em cima de mim. Claro. Já era um SEMINI! Boa, boa. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cuidado aí, cuidado aí! Cuidado aí, vinte cê garoto. Nossa, era essa porra. Ação. Cuidado aí que tem um cara aqui na... Tem um só, pô. Tá caro não, filho. Acabou. Cegou. Vai lá, olha a bomba, olha a bomba. Ah, eu carreguei. Nossa, nossa. Porra, carreguei na hora. Cai de perto, diabo. Cai de perto. Maldito. Porque eu atirei nele, achei que ia pegar, pô. Maldito. O cara foi mais rápido em que tu, pô. Eu continuo com foguinho, só não toma de primeiro. Quente. Se eu não morri nenhuma vez, diabo. É o que é de ponto, né? O cara fez mais ponto que tu. É, tem ponto, é a ponto de fazer destruir as coisas e botar as coisas pra ser... ... ... Mas eu tô um fire. Nice. Ah, será que é esse negócio da reputação aqui, tá vendo? Que meu nome fica aqui, no canto esquerdo inferior. Hum, tá brilhando. Onde tá meu nome, pô? No... Ali onde aparecem os usuários. Oh, meu Deus. Os agentes foram selecionados. Eu vi, pô. Ah, pô. Fique alerta, seu filho localizou uma bomba. Boa. Pô, já ganha, ganha tipo 2. Se a gente tirar essa aí, ia pra o lado. Ganha. Tem até a espada nessa, pô. 10 segundos. 5 segundos para inserção. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Repondo munição. Vai, pô. Vai, pô. Vai, pô. Esse localizou um rastro aqui. Não. Já era o Zemini! Ah. 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 Colocando o carregador. É uma desvada. Que uma forte. É uma desvada. Que talário? Melhor foi. Peguei um já, hein. Tem um aqui. Tem um aqui. Ó, tem um aqui. Maldito, maldito. Caralho, essa arma tem muito pouco tiro, mano. Que isso, achei que era um amigo, mano. Puta que pariu. Me matou, filha da puta. Ali, overhand. O que é que está vindo? O cara está lá fora, mano. É sério, isso aí? O que é que pariu, mano? 20 segundos. 20 segundos. 20 segundos. 20 segundos amanhã. Ali, se aquele pulso não tivesse me pego, filho, porra, nós ia ganhar, porra. Sabe disso. Sei, porra. Eu gostaria, porra. É, Daniel. A vida não é fácil, não. É, filé. E aí, uh. E aí, uh. Mantenha a área e as bombas protegidas. Preparando proteção contra a mala. A parede está reforçada. Ativando câmera. É hora de cuidar um pouco da proteção. Tem escudo aqui. 10 segundos. 5 segundos. Apenas o cara vai levar de aqui. 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 Ele tem o bagulho aqui em cima. Se você tiver isso pode funcionar para os inimigos mais Olha ao ali Olha lá Ah não, foi o bagulho que botaram Fogo Air ativado Reforços da parede concluídos Falando para os ninhos O que é isso? O cara está na bagunça O cara está no espelho Apareceu o bicho, estou indo o carregador O espelho totalmente aqui Que porra é essa mano O cara está na bagunça O cara está na bagunça Agora não está mais Patente aqui Por que eles chegaram? Eles acharam a bomba? Patente aqui Ratatouille Ainda resta um agente inimigo vivo A bomba está aqui com a gente? Só mais 15 segundos Atrás, atrás, atrás 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto